A página gringa gigantesca This is Bodybuilding repostou o vídeo de Ramon na fase Like a Machine e escreveu Eu pessoalmente vejo o futuro da divisão Classic Physique E a Seto ainda reforçou a ideia, deixando claro uma situação que os gringos não estão tão cientes E por falar em Correia, ele foi outro que mostrou seu shape atual e o cara vem assustando geral Mostrou um pouco do seu shape atual, que já está bem seco E compartilhou com nós, seguidores, suas medidas atuais Tirou uma foto com o shape e a mostra ao lado do profissional E este vídeo tem como parceiro a Upsports.bet Falou em apostas esportivas, falou Upsports O link está na descrição e no comentário fixado E aí, marombada, suavidade, vídeo dessa quarta-feira sim, iniciando por aqui Já já estou indo lá, sentido ao Rio de Janeiro, para cobrir tudo o que vai rolar na Expo Mas antes, você aí ainda não está inscrito no canal, então me dá aquela força se inscrevendo que me ajuda demais Horce já está em Terras Cariocas e ontem mandou um treinão E mostrou um pouco do seu shape atual, que já está bem seco e muito grande Faltando apenas 5 dias para o show que acontece no domingo E se você reparar ali, Horce meteu um esparadrapo no umbigo Que eu acredito que seja um tipo de superstição para não atrair energias negativas E compartilhou com nós, seguidores, suas medidas atuais Onde, segundo ele, sua perna está com 79cm Cintura em vácuo com 76cm E braceta de 51cm É, Marombada, medidas invejáveis e bem acentuadas para um classic, eu diria O cara deve se destacar no palco com o tamanho Mas vocês sabem, Zanka não dorme no ponto E ontem, ele mostrou uma liberação e em seguida tirou uma foto com o shape amostra ao lado do profissional Bom, Marombada, essa guerra será insana no palco Mas na sua opinião, quem leva a melhor? Vendo assim por fotos e vídeos, comenta aí Outro assunto que pegou fogo na noite de ontem foi a última atualização de Eric Ele que mudou da Men's Physique para a Classic Mostrou sua atualização faltando 5 dias para o show E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o cara chamou a atenção da mídia gringa Páginas como Bodybuilders with Irish Borders e RX Muscle de Dave Palungo Compartilharam a atualização de shape do cara E parece que a moda dos Men's Physiques migrarem para a Classic vem pegando Vitor Chaves que conquistou sua vaga para a Olímpia dias atrás no DC Pro Também sobe nessa expo Atualizou seu shape que está para o game Entre as cabeças E em seus stories compartilhou algumas imagens também em poses clássicas E o cara também fez bonito Será que teremos uma onda de Men's Physique migrando para a Classic? Qual a sua aposta? Já Gnomo Sobe daqui 6 semanas no Horse Power Pro Show E o moleque está insano Já com o shape bem encaixado Músculos aparentes E na sua melhor condição já vista Outro Que também mostrou seu shape em off sentido a Olímpia Foi o gigante Diogo Montenegro E o cara vem assustando geral Nosso alemão mais querido do Brasil Ernst Kalesinski comentou Gigante irmão Kaique Pro Mandou um 4K E Correia assustado mandou um Puta aqui Diogo Não está para brincadeira nesse off em Marombada E por falar em Correia Ele foi outro que mostrou seu shape atual em stories E o cara está secando hein O shape já está entrando na linha Já lembrando aquele bom e velho Correia dos palcos Mas e aí O que você achou do shape das feras aí mostradas? Comenta aí E fechando o vídeo Bora falar do nosso fenômeno Ramondino A página gringa gigantesca This is bodybuilding Repostou o vídeo de Ramon na fase Like a Machine Antes do Arnold Classic E escreveu Quando você olha para um físico É fácil ver o que está lá Afinal Está bem na frente do seu rosto O que eu gosto de fazer com jovens competidores Em qualquer divisão É olhar para o que está lá E tentar olhar para o futuro Para visualizar o que está por vir Às vezes faltam coisas que jamais será possível de colocar Um exemplo seria panturrilhas com inserções altas Apenas para citar uma Ver coisas como coração e alma em vídeo É quase impossível Isso geralmente se torna evidente ao longo de um período de meses E geralmente anos Mas geralmente você pode dimensionar um físico E dizer qual local precisaria de mais volume E ser capaz de avaliar as possibilidades para o futuro Se o atleta tiver o poder do coração e do cérebro como seu aliado O que você vê quando você olha para o jovem Ramon Dino aqui? O que você pode ver que precisa melhorar? Você acha que essas coisas podem ser melhoradas? Quanta melhora foi feita entre o Olympia de 2021 E o Arnold Classic em 2022? Quão consistente foi seu condicionamento em ambos os shows? Como foi a pose e apresentação dele? O que você vê para o futuro deste jovem como um competidor da Classic Fisica? Eu vou te dizer o que eu vejo quando eu levo essas coisas em consideração E considerando que ele mantém a sua cabeça, coração e alma no jogo Eu pessoalmente vejo o futuro da divisão Classic Fisica Agora, a rapidez com que isso pode se concretizar Tem algumas variáveis independentes do próprio Ramon Com certeza, ou seja, os dois principais concorrentes da Classic Fisica do mundo hoje E exatamente o que eles fazem para se manter nesse futuro o máximo que puderem Caramba, essa divisão é emocionante E a Ceto ainda reforçou a ideia Deixando clara uma situação que os gringos não estão tão cientes Lembre-se, quando o Ruff Diesel foi vencido por ser bom há tempos atrás Se referindo a 2017 Ramon estava apenas começando a treinar É marombada, Ramon Dino a cada dia vem chocando mais e mais pessoas E a Ceto sempre ao lado da nossa fera brasileira Defendendo e colocando o cara em seu devido patamar Sempre que precisa Ramon é um cara de sorte O cara tem três pais Tem seu pai biológico Kariane E a Ceto Que sempre demonstram o carinho a ele o tempo todo Mas e aí O que achou das palavras da página gigante gringa? Você concorda? A monse continuar na raça No ódio No coração Muito em breve estará ali reinando na Classic Fisica? Comenta aí Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Para não perder nada do mundo da maromba Um grande abraço Marombada 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 Obrigado.